Até teve progresso aqui na rua, teve calçamento, teve asfalto, passa ônibus, mas aí faltou manutenção e olha só como é que ficou a situação, gente. E é porque já tá diferente, a gente vai contar daqui a pouquinho, que tava muito pior até dias atrás. O motorista do micro-ônibus tá passando aqui, amigo. Difícil passar por aqui, né? Bom dia. Essa prefeitura de Jaboatão não faz nada, buraqueira, quebra o carro, a gente tem que ajeitar, entendeu? Ajeitar do bolso da gente. A gente é motorista, é. Um calço horrível essa rua. E agora ainda tá um pouquinho melhor do que a semana passada, né? Porque colocaram aqui um paliativo, jogaram pó de pedra. Chover, é, pó de pedra, chover, isso é uma maquiagem que ele faz, né? É uma maquiagem horrível, horrível. Tem condições não. E aí os carros quando vão passar, por exemplo, tá passando outro carro aqui atrás, tem que escolher um e esperar o outro passar, porque não dá pra passar mais. Ah, não dá não. É horrível, horrível mesmo. E quando chove, alaga tudo. Quando chove, cobre d'água aqui, tudo. Como é seu nome? Lunga, do ônibus. Obrigada, viu? Deixar ele seguir, porque o trânsito já tá atrapalhando aqui, né? Pra gente também não prejudicar quem tá passando. Amigo, bom dia. Como é teu nome? É Roberto. Roberto, você passa aqui sempre também? Sempre. Eu moro aqui atrás. É o seguinte, o que aconteceu aqui foi que quando a prefeitura fez o muro de arrimo, que vocês vão ver o muro de arrimo muito bem feito, tudo direitinho, aconteceu que a máquina acabou com a rua. E eles não fizeram nada. O que acontece é isso. Esse muro de arrimo faz pouco tempo que foi feito? Pouquíssimo tempo. Se vocês olharem e fizerem a reportagem, vocês vão ver que exatamente o muro de arrimo foi muito bem feito, enorme, tudo direitinho. Agora, a máquina acabou com a rua. E aí, faltou fazer a manutenção aqui da rua? Passou uma semana sem o ônibus Jardim Jordão entrar aqui pra poder pegar os passageiros. Olha aí. A verdade é essa. Boa sorte, viu, pra você. Obrigada aí pela informação, amigo. Ajudou bastante a gente a entender aqui o cenário, porque a rua, gente, tá realmente destruído. Olha só, dá pra ver pedra aqui. Não tem mais o asfalto, aquela cobertura do asfalto. Virou tudo buraco e muita lama. E aí, pra poder situar você de casa, né, a gente falou, antecipou logo a informação pra conversar com o motorista do micro-ônibus. A situação, gente, daqui é o seguinte. Começou, né, a desgastar o asfalto, ele foi quebrando e criou buracos imensos. A gente recebeu um vídeo de um dos moradores mostrando como tava a situação aqui até semana passada. Os micro-ônibus, né, que faz essa linha Jardim Jordão Barra de Jangada, tinha que passar praticamente em cima das calçadas. Não conseguia passar direito. E aí, o ônibus maior da linha Jardim Jordão Aeroporto, esse sim, teve que mudar a rota semana passada, porque não tinha a menor condição do caminhão, do ônibus, na verdade, passar por aqui. A gente viu, né, um caminhão pequeno passando, agora tá um pouco melhor, porque os moradores contaram que na quinta-feira da semana passada, viram caminhões por aqui jogando pó de pedra, jogando aqui o material pra nivelar de alguma forma, tapar alguns buracos, mas é período de chuva, né, então já tá aqui, cheio de buraco de novo. Nivaldo foi quem entrou em contato com a nossa produção, mandou esse vídeo. Nivaldo mudou um pouco o cenário, mas assim, a tendência é só piorar, né, porque vai chovendo, o carro vai passando, o ônibus vai aumentando, né? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Infelizmente, a situação da Rua do Progresso, viu, é esta. Já vai fazer quatro anos, agora em agosto, tá aqui, ó, o ofício, que a gente vem cobrando o recapiamento asfáltico dessa via. Isso é a via principal, que passa todos os ônibus da linha Jardim Jordão. Pra vocês terem uma ideia, toda essa população, pegando a Ana Barreto, até a Gonçalves Dias, ficaram praticamente dois dias sem ônibus. Por quê? Porque o ônibus não pôde passar, e o pessoal da Vera Cruz teve que suspender o serviço aqui em todo esse roteiro, por causa dessa buraquira, que não é... Passava por onde? O pessoal tinha que ir a pé, um pouco mais distante. Esse povo todinho foi prejudicado, os ônibus estavam passando na Avenida Júlio César, que é essa, na beira canal, vinha pela Maria Irene, passava na Júlio César, pra poder ir lá pra ladeira do Petinho, lá onde fica a parte lá de cima. E é assim, a gente cobra da Prefeitura de Jabotão, não é de hoje, tá aqui um ofício. A gente sabe que tá em período de chuva, tá? A gente é consciente disso. Já tá até apagado aqui o papel, né? Dava pra ver só ali embaixo, 2019. Rua do Progresso tá aqui, a cobrança. E aí, essa situação tá desde 2019, todo ano eles vêm aqui fazer isso, colocam pedra, colocam areia? A Prefeitura tá gastando dinheiro, longo desses anos, só com tapa-buraco, que é um gasto desnecessário e não resolve o problema. É a mesma coisa, a pessoa que tá doente, fica só se medicando, se automedicando, e o problema vai agravando. E o problema chegou agravado e os ônibus não passaram, por conta que a Prefeitura não tomou a solução. A gente precisa que seja feita uma drenagem e depois o recapiamento asfáltico, porque essa via aqui já faz mais de 20 anos que foi construída. E aqui passa veículos pesados. Precisa de manutenção, né, Nivaldo? Muito obrigada, viu, pelo seu chamado, pela sua reivindicação. Ele tava apontando ali que tem lixo também, gente. Então, assim, é um problema atrás do outro que os moradores aqui estão cobrando. Em relação a esse recapiamento, a nossa produção entrou em contato com a Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura de Jaboatão, que enviou a nota informando que os serviços de terraplanagem e tapa-buracos já estão sendo executados na Rua do Progresso desde a última quinta-feira, apesar de as chuvas constantes estarem atrapalhando os trabalhos realizados para dar condições de trafegabilidade à via de forma imediata. A nota conclui que o recapiamento mesmo da rua será feito apenas após o período de chuvas. A gente vai ficar de olho, né, Evenilson, para ver se realmente esse trabalho finalmente vai ser feito. A gente volta com você.